Música Esta semana a nossa produção recebeu uma denúncia anônima contra a empresa Royal Max do Brasil, que atua no Distrito Industrial de Manaus. Segundo o denunciante, a empresa recebe o benefício de descontos do ICMS de outros tipos de impostos do governo, mas não se enquadra nos requisitos para receber os incentivos. Veja agora na reportagem de Juliano Couto. De acordo com o Decreto nº 29.264, de 26 de 10 de 2009, a Cplankt é quem concede o benefício de isenção do ICMS por meio de processo, e um dos requisitos é que a empresa beneficiada tenha a certificação ISO 9001. Em consulta ao Inmetro, a empresa Royal Max do Brasil não possui a certificação. Ao ser questionada quanto ao não preenchimento de todos os requisitos para a concessão do benefício, a Cplankt não quis conceder entrevista, apesar de várias tentativas, mas enviou uma nota, alegando que a empresa recebe os incentivos de acordo com a lei, a mesma que prevê a necessidade da ISO. A nota diz ainda que a empresa está em processo de inspeção para verificar a conformidade de acordo com a legislação. A Cplankt se omitiu ainda em informar se a empresa atende o requisito da ISO 9001. Técnicos da Secretaria de Fazenda e o Conselho de Contabilidade, que acompanham o andamento dessas certificações, estão reunidos em um simpósio para discutir o assunto. Para receber o desconto do ICMS ou outro benefício, a empresa precisa estar em dia com as certificações, a 9 mil para a qualidade e a 14 mil a ambiental. Se por um acaso ela receber algum benefício sem essas certificações, essa situação pode ser considerada ilegal. Porque uma empresa que precisa, para ela ter o benefício legal da lei, ela precisa cumprir os requisitos, ela precisa estar certificada, principalmente na parte social da geração de empregos e principalmente na preservação do meio ambiente. Ao ser questionada, a Secretaria de Fazenda também se pronunciou por meio de nota, dizendo que não adota qualquer procedimento que possa causar dano ao erário público e que não divulga qualquer informação sobre os investigados. O desconto nos impostos concedido às empresas é um excelente instrumento de política econômica. Por meio deles, temos aqui a Zona Franca de Manaus. É o melhor exemplo de incentivos fiscais que se transformaram no motor da nossa economia, garantiram o abastecimento do mercado interno com produtos de qualidade e, de quebra, ajudaram a preservar a floresta amazônica. Mas esse instrumento não pode deixar dúvidas na cabeça dos contribuintes comuns, como eu e você, assim como mostrou agora o Juliano Couto. É inconcebível, senhores, que o governo conceda incentivos fiscais com dinheiro que é do povo a uma empresa que não se enquadra nos critérios que ele próprio, o governo, criou. Sem falar na falta de transparência. Ainda é tempo de mudar. Afinal, nós, comuns dos mortais, pagamos impostos direto e sem direito a descontos. Uma boa noite. Este foi o Gerson Severo Dantas com o editorial do Jornal em Tempo. E o Tribunal Superior Eleitoral anulou a absorção sumária do prefeito Arthur Neto da acusação de entregar declarações de bens falsas à Justiça Eleitoral no ato do registro da candidatura nas eleições de 2016. Luiz Rodrigues. Exatamente. A denúncia apresentada ao TRE pelo Ministério Público Federal afirma que o prefeito formalizou o seu pedido de registro de candidatura em 11 de agosto de 2016 e declarou possuir na ocasião um patrimônio de R$ 160 mil. O MPF, entretanto, alega que houve omissão de R$ 1,6 milhão e que somente na data do segundo turno do pleito o candidato teria retificado os dados junto à Justiça Federal. Ao analisar a denúncia, o TRE decidiu por maioria pela absorção sumária do candidato por entender que a declaração dos bens entregues à Justiça Eleitoral não seria coberta pela ilicitude do artigo 350 da Lei do Código Eleitoral. Eu volto com você. Muito obrigado, Luiz. A saída de Luiz Castro da Seduc ainda repercute no meio político e a destaque no nosso giro político. O governador Wilson Lima informou aos aliados dele na Assembleia Legislativa que o substituto definitivo do ex-secretário de Educação, Luiz Castro, só será anunciado depois da Semana da Pátria. Até lá, o secretário-executivo, Luiz Fabián, seguirá respondendo pela pasta. Entre os deputados, cresceram nas apostas os nomes de três ex-secretários. Vicente Nogueira e José Augusto Melo, dos governos Omar Aziz e José Melo, e o vereador Gedeão Amorim, ligado ao senador Eduardo Braga e também a Amazonino Mendes. E o empresário Francisco Luiz Dantas, cujo depoimento ao Ministério Público de Contas causou a saída de Luiz Castro, tem uma velha rixa com secretários da gestão atual. Em 14 de julho de 2017, na gestão de Davi Almeida, Dantas fez um boletim de ocorrência denunciando o então chefe da Agência de Fomento do Amazonas, Alex Del Giglio, por crime de injúria. Del Giglio é o atual secretário de Fazenda e responsável por ordenar o pagamento de prestadores de serviços, como é o caso da Dantas Transportes. Agora presta atenção, terminam amanhã as inscrições para o vestibular da Universidade do Estado do Amazonas. Gabriela Moreno vai entrar com a gente ao vivo, explicando o processo dessas inscrições. Gabriela, boa noite. Oi Alex, muito boa noite para você. Olha só, isso mesmo que você falou, as inscrições para o vestibular ICIS da OEA encerram nesta sexta-feira, então os interessados precisam correr. A taxa de inscrição para o vestibular custa R$ 100 e a taxa para o ICIS é R$ 70. Quem imprimiu o boleto aí na sexta-feira pode pagar até segunda-feira. São 37 cursos e aí 3.379 vagas. R$ 1.727 para o vestibular e R$ 1.150 para o ICIS. As provas do vestibular vão acontecer nos dias 27 e 28 e as provas do ICIS no dia 29 de outubro. Então dá bastante tempo de estudar, revisar os assuntos e o resultado final sai no dia 17 de dezembro. Viu Alex, volto com você ao estúdio. Legal Gabi, muito boa essa oportunidade. Obrigado pelas informações. E hoje é o dia de combate ao tabagismo. Uma pesquisa do Ministério da Saúde aponta que o número de fumantes aqui em Manaus diminuiu no ano passado. A conscientização nas escolas é uma das maneiras de combater esse hábito cada dia mais em desuso. O ano passado o índice de fumantes adultos atingiu 6,4% da população. Isso é menos da metade do que foi registrado em uma pesquisa de 2008 que alcançou 13,5%. O número reduziu, mas há quem continue fumando e que assuma a dificuldade de se ver livre do cigarro. Quando o fumo dá uma tonteira, acho que é por causa do cigarro, né? O tabagismo causa dependência nas mais variadas formas e ainda insere nos pulmões do fumante mais de 4 mil substâncias tóxicas. E se engana quem acha que toda essa toxicidade afeta só fumantes. Pessoas expostas à fumaça do cigarro também podem ser afetadas pelos mesmos componentes nocivos. Tem gente fumando um do lado do outro, gente que nem se toca, que está desagradando a pessoa que está do lado. Conscientizar nunca é demais, por isso o programa Saúde na Escola da Ascensa está promovendo gincanas para crianças e adolescentes da rede pública de ensino. O alerta é sobre o cigarro e o nagelê, um famoso cachimbo que pode desenvolver doenças muito graves. Para se ter uma ideia, quem fuma uma hora de nagelê é como se estivesse fumando aí de 100 a 200 cigarros. Por isso que essa gincana é muito importante para fazer um alerta aqui para os pequeninos, a prevenção mesmo, porque o nagelê tem se tornado aí uma moda entre os adolescentes. Alta vulnerabilidade para doenças como câncer, doenças transmissíveis como a tuberculose, a hepatite e nós estamos aqui num movimento de prevenção. Este aluno de apenas 7 anos entendeu o recado. Que ele é mais perigoso que o cigarro normal, que prejudica muito a nossa saúde também. Fique agora com o SPT Brasil, boa noite e até amanhã.